Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa hoje é a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. Na Avenida Presidente Vargas, 409, vigésimo primeiro andar, onde fica o Museu da Sudérgia, que é aberto ao público. E nada mais, nada menos, temos aqui a presença do secretário de esporte do Rio de Janeiro, no estado do Rio, Rafael Pisciani, que é torcedor do Botafogo. Está rindo de orelha a orelha, seja no Campeonato Brasileiro ou até mesmo na Copa Sul-Americana. Secretário, obrigado pela sua presença aqui no ano. Eu que agradeço, Rui, muito prazer grande, agradecer à TV Alerj essa oportunidade de a gente primeiro apresentar esse espaço aberto ao público, super interessante, que é o Museu da Sudérgia, aqui na Avenida Presidente Vargas, esquina com o Rio Branco, vigésimo primeiro andar, convidando a todos e dizer da importância de poder falar para o público da TV Alerj, de todo o nosso estado, do trabalho que vem sendo feito aqui junto, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e Sudérgia. Com certeza. E para falar desse trabalho que o secretário está fazendo aqui na Secretaria de Esporte e Lazer, a bola está com o senhor. Pô, que honra. Um prazer muito bom estar podendo falar desse tema que é a paixão de todos os brasileiros. Não só o futebol, mas eu diria que o esporte, ele faz parte da vida da população, mas deveria fazer parte dos hábitos da população. Esse tem sido o nosso principal esforço aqui sobre a coordenação e orientação do governador Cláudio Castro. É verdade, até porque, recentemente, a gente sempre faz esses exames periódicos, de ano em ano ou seis, seis meses. Eu confesso que eu prefiro ir de ano em ano. Eu sempre digo assim para o médico, ele pergunta, como é que você vai? Ele pergunta para mim. Eu digo assim, doutor, eu acho que eu estou bem, né? Porque senão eu não gostaria de estar encontrando o senhor aqui. Gostaria de estar encontrando num restaurante, batendo um papo, jogando uma pelada. Mas graças a Deus está tudo bem. Mas o senhor falou uma coisa que é primordial e que o próprio governador disse, que o esporte é importante. No nosso dia a dia, praticar esporte, praticar uma atividade física é muito importante. E nós, aqui da cidade do Rio de Janeiro, e por que não dizer também do próprio estado, com a região praiana que temos, com a orla que temos, não só aqui a região dos lagos, a gente tem áreas maravilhosas. É verdade. Aqui a gente tem o aterro do Flamengo, tem ali o circuito no Maracanã, no estádio Nilton Santos. A população, eu digo assim, do estado ou propriamente aqui do município, o senhor acha que o Carioca é chegado ao esporte, tem praticado o esporte? Há muito, Rui. A gente tem esse privilégio de ser uma cidade litorânea, né? Um estado com muitas praias, com um espaço de lazer muito privilegiado. Não só de praia, né? Quantas cidades do mundo têm um acesso à natureza, como a Floresta da Tijuca, dentro da cidade do Rio de Janeiro, o Parque da Cidade em Niterói. E todo o estado, todos os municípios. Eu acho que o grande diferencial do Rio de Janeiro, pensando na possibilidade da prática esportiva, é exatamente na facilidade que nós temos em encontrar um cenário que nos estimula. Isso é muito bom. Então, certamente, e eu falo aqui sem nenhum dado técnico, nós temos uma população que, na sua média, é adepta à prática saudável de esportes no seu cotidiano. Mas é muito importante, e esse tem sido o nosso trabalho, enquanto poder público, estimular que a população, ela de fato, cultive mais esse hábito de prática esportiva, de exercício físico regular, porque isso emprega hábitos melhores, o que reflete diretamente na qualidade de vida e na saúde da nossa população. Tem um dado da OMS, Rui, que é muito relevante, às vezes a gente não se apropria dele para falar um pouco do investimento no esporte, fazendo aqui também já um pleito ao Parlamento, que vai, em breve, estar analisando a lei de diretrizes orçamentárias, o quanto é relevante o investimento no esporte. A cada dólar investido em esporte, a OMS mostra isso, oito dólares são economizados em saúde, e isso é uma média global, o que mostra que o esporte tem sim esse caráter, claro, do lazer, da paixão nacional por torcer, mas ele tem fundamentalmente uma importância e um impacto na qualidade de vida da população. E quando você tem uma população que adoece menos, você tem uma população que desfruta mais, que estende a sua expectativa de vida e possibilita o Estado investir em outros segmentos que têm muitas carências e que fazem muita diferença no dia a dia da população. Atrás de nós aqui, nós temos o estádio mais conhecido do mundo, mais importante do mundo. Porque pelas viagens que eu já fiz mundo afora, na cobertura de seleção brasileira, eu sempre vi o Maracanã. Com todo o respeito, eu não vi o Morumbi, não vi o Beira Rio, não vi o antigo Estádio Olímpico, que hoje é a Arena do Grêmio, não vi o Pacaembu, eu vi esse aqui, o Maracanã, conhecido mundialmente. O templo do futebol. A sua direita tem ali a charge dos dois maiores jogadores que nós tivemos. O rei do futebol no mundo, que até hoje é, o Pelé, que recentemente nos deixou, e ali do lado dele, cumprimentando o Garrincha, do seu clube. O Botafogo líder do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana fazendo um trabalho maravilhoso. Acho que a camisa 7 tem inspirado pelo jogo que o Vitor Sá fez na Sul-Americana. Me parece que está caindo bem de novo a 7 do Botafogo. Já aproveitando aqui esse cenário maravilhoso que é o Maracanã, o Estádio Mário Filho, eu pergunto ao senhor, como é que está a situação do Maracanã? Porque a gente tem a dupla Fla-Flu administrando o Maracanã, o Vasco está querendo entrar, mas foi prorrogado a administração do Maracanã. E o Maracanã, todo mundo diz, ah, o Maracanã é do povo. E o torcedor do Vasco diz assim, o síndico só administra. Quer dizer, dando aquela cutucada na torcida do Flamengo e do Fluminense. Como é que está essa questão, secretário? Olha, Rui, primeiro, o Maracanã é, como você colocou, um patrimônio mundial. E, de fato, foi um equipamento que o Estado investiu para ofertar o que há de melhor à população. Claro que você tem, no meio disso, o debate, ah, o Maracanã foi elitizado, afugenta uma parcela da população que hoje não pode acessar. Eu concordo, eu entendo que a gente deveria ter instrumentos, ao final dessa modelagem, que criassem cotas sociais, é evidente que você tem os grandes jogos, os clássicos, que a torcida e os programas de sócio-torcedor hoje acabam adquirindo o maior quantitativo, mas é necessário encontrar um mecanismo de permitir que a população de mais baixa renda volte a frequentar o Maracanã com presença maciça, com frequência, nos jogos durante a semana. A gente tem que se encontrar uma solução para o gramado, isso sendo a gestão da atual permissionária ou de quem vier a gerir o Maracanã adiante, que permita o Maracanã voltar a ter as preliminares. Eu sou um saudosista como torcedor de frequentar o Maracanã. E isso independe do clube que você torce. Eu acho que o Carioca tem esse amor pelo Maracanã, essa compreensão da dimensão do que nós temos aqui em termos de visibilidade, de renome. E é importante todos esses encaixes. O Estado vem se dedicando nos últimos anos a formatar um modelo de concessão que se sustente, que permita o Maracanã a se conservar, a de fato ofertar para a população um palco de grande qualidade. E também para os clubes que utilizam. É evidente que o futebol é a prioridade. A gente está falando de uma arena que hoje, depois de toda a modernização, é uma arena multiuso. Mas a essência é de estádio de futebol. Então a prioridade, no meu entender, deve ser o futebol. Mas é necessário encontrar um formato que economicamente também não penalize os clubes. Eu imagino que chegando a final dessa concessão, não mais de um termo de permissão, nós vamos esclarecer e tranquilizar o cidadão do Rio de Janeiro, o contribuinte que viu o seu recurso sendo utilizado para essa modernização. Não à toa o Maracanã sediou o final de Copa do Mundo, final de Olimpíada no futebol, abertura da Olimpíada e tantos grandes eventos. Esse ano teremos a final da Taça Libertadores no Maracanã já programada, mais uma vez. Mas agora desse formato de jogo único, a primeira vez. E como você disse, podia ir para qualquer lugar do Brasil, mas de novo a escolha da Comebol é por essa joia, por esse templo realmente que nós temos. Então eu imagino que isso está perto de uma resolução. O governador tem um grande compromisso com a sociedade em fazer aquilo que melhor permitirá ao Maracanã ter a sua sequência. O interesse de todos os clubes, eu imagino, que estará contemplado nisso, independente de quem vai administrar. É inevitável para o futebol carioca, até para o meu Botafogo, que tem o estádio Newton Santos em plenas condições de receber qualquer partida, que utilize o Maracanã em eventuais disputas que tenham esse peso. E eu penso muito de encontrar um caminho também que a gente possa ver novamente clássicos com torcida meio a meio, 50-50. Eu tenho a mesma opinião. Sanar das questões de segurança pública. Há um compromisso hoje, e é um tema muito chato da gente ter que toda vez que tem um clássico, que a gente vê de novo o futebol carioca ocupando um lugar de destaque. Passamos anos sendo massacrados pelos times de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul. E hoje não. A gente vê o Fluminense com o timaço, o Flamengo com o timaço, o Vasco voltando ao seu lugar de merecimento na Série A, pelo tamanho do gigante que é o Vasco. E aí a gente tem o mau comportamento daquilo que eu diria que não são torcedores, são marginais. Concordo claramente. Até porque esse tipo de gente, a gente observa que o futebol é um pretexto para a violência. Eles combinam briga fora do local do jogo, eles buscam, e isso é um caso de polícia. O governador Cláudio Castro convocou logo após aquele lamentável episódio no clássico Vasco Flamengo. É uma reunião, convocou o Ministério Público, convocou o Tribunal de Justiça, convocou o chefe da Polícia Civil. E foi de imediato a posição do governador. No mesmo dia, chamando os presidentes dos clubes envolvidos para que a gente pudesse ter um compromisso de que iríamos combater esse tipo de cidadão que, na minha opinião, são criminosos e, portanto, têm que ser tratados pela polícia e pela justiça e não pelo Maracanã, não pelos clubes na sua essência de futebol. Assim como a gente tem acompanhado o mundo afora esses episódios lamentáveis de racismo, né, Rui? Sim, também. O que mancha. O que mancha, porque o espetáculo, ele é plural, ele abraça a todos. Eu vivo usando esse exemplo desde que vim para a Secretaria de Esporte, do quanto o futebol lidera as modalidades esportivas, mas que são exatamente temas que entram na casa de todos, jovens, pessoas experientes. Todas as classes sociais. Pessoas com tipo físico, esportista ou mais sedentários, não importa. Então, a gente não pode permitir que se sobressaia o episódio negativo. E eu acredito que esse conjunto de temas que estão em torno do Maracanã estão muito próximos de serem sanados. Há um compromisso muito grande das autoridades, dos presidentes dos clubes, da própria CBF, de utilizar, de fato, o Maracanã como símbolo. E até eu quero aqui fazer menção do quanto o Maracanã tem sido um espaço de divulgação das nossas principais campanhas sociais. Nós fizemos uma grande ativação liderada pela vice-presidência de PCD e saúde aqui da SUDERJ. No Abril Azul, na conscientização do autismo, os clubes abraçaram. Tivemos pela primeira vez, Rui, a bola da final do campeonato estampando a marca desse movimento de conscientização em relação ao autismo. Os clubes apoiaram, a gente já teve a oportunidade de ver também outras manifestações. Entramos agora numa parceria com o Detran, numa campanha de conscientização do Maio Amarelo, em relação à violência no trânsito. O quanto o Maracanã serve para divulgar tudo que ali a gente apresenta, a população absorve. Na segunda-feira, depois do jogo, comenta com o vizinho, com o colega de trabalho. Então o Maracanã tem toda essa relevância e eu espero realmente que, pelo empenho do governador Cláudio Castro, a gente muito em breve tenha esclarecido todos os pontos e, de fato, um espaço mais aberto ao público. O senhor recentemente esteve com o presidente da CBF, porque depois eu quero também falar daquilo que a secretaria faz dos projetos, dos programas que têm em andamento, Bolsa, Atleta e tudo mais. Sim, vamos falar. Mas eu quero aproveitar esse gancho do Maracanã para a gente falar da seleção brasileira, porque tem muito tempo que a seleção brasileira não joga no Maracanã. A CBF tinha adotado na gestão o Ricardo Teixeira, depois continuou com o Marim, depois continuou com o Marco Polo Del Nero, a seleção jogar fora, e principalmente fora do país para conseguir 2 milhões de dólares, 2 milhões e 200 por jogo. Mas o torcedor aqui do Rio de Janeiro está com saudade da seleção brasileira. E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que o senhor esteve recentemente com ele, na posse do José Perdiz como novo presidente que foi eleito do Superior Tribunal de Justiça Esportiva em uma sessão itinerante na capital federal em Brasília, o senhor conversou com ele. Nessa conversa, houve alguma coisa que a seleção, porque o próprio Edinaldo já disse, olha, eu quero ver a seleção jogando no Maracanã, mas é preciso ter adversário. Já pensou Brasil e Argentina? Brasil e Uruguai? Sei lá, Brasil e Inglaterra? Brasil e França? Brasil e Itália? Brasil e Portugal? Eu pergunto ao senhor, teve alguma conversa sobre isso? Olha, eu tive a oportunidade, num evento social, de forma muito breve de falar, o vice-presidente Rubinho, presidente da Ferdi, tem sido uma ponte importante. Quero também aqui destacar o trabalho que a Ferdi faz. Me surpreendi ao me tornar secretário e conhecer um pouco mais. Eu até brinquei com o presidente Rubinho, dizendo, pô, eu achava que quando terminava o Cariocão, vocês ficavam de férias até o ano seguinte. O Rubinho trabalha mesmo, tem amadores da capital, série B, série C. Exatamente, uma série de outros torneios coordenados pela Ferdi. E essa ponte do Rubinho, também na vice-presidência da CBF, é relevante para o Estado. A gente tem não só a sede da Confederação Brasileira, lá na Barra da Tijuca, com um belíssimo museu. Nós temos também conversado com a CBF sobre como potencializar essa memória, essa cultura esportiva que ela possui, junto com o que a Sudeste também vem fazendo de preservação do patrimônio, de itens, de todo esse acervo que conta a história do futebol brasileiro. E a gente não teve ainda a oportunidade de falar sobre o calendário de jogos da seleção. Mas a gente quer potencializar, Rui, todo o vínculo da seleção brasileira com o Rio de Janeiro. Tem essa possibilidade? Eu acredito muito que tem. Vai fazer força, CBF. A torcida aqui está rápida. Eu acho que nesse caso não precisa nem de força. Eu acho que tem uma energia tão grande do Carioca, do Fluminense, querendo essa oportunidade. A gente pensa muito em ativar mais essa oportunidade, como a gente vem buscando fazer com o vôleibol. O presidente já disse, o Ednaldo Rodrigues, eu quero trazer a seleção de volta para o país. E eu quero aqui dizer ao presidente, presidente, o tapete vermelho já está na lavanderia. Basta fazer uma sinalização e haverá todo o esforço de parte do governo. Seria um sonho. Não sei se nesse momento a gente está em condição de desafiar tão bem, de desafiar tanto eles. São os campeões mundiais, tem um time aí e a fera está perto de parar. Então eu tenho certeza que quer uma oportunidade dessa para carimbar ali o Brasil, que bateu muitas vezes nessa Argentina liderada pelo Messi. Mas o atual momento me assusta um pouco um confronto desse. Mas a gente sabe que o brasileiro, nos momentos de maior dificuldade, é que de fato mostram o porquê somos os reis do futebol, porquê somos os únicos pentacampeões mundiais. Mas, Rui, eu queria aproveitar esse gancho de defesa da volta da seleção brasileira de futebol para o Maracanã e reforçar o trabalho importante que nós fizemos. E eu quero também agradecer ao presidente em exercício da CBV, o Radamés Latari, super técnico, um nome com tanta dedicação ao vôleibol brasileiro. Foi técnico, vencedor. Um homem que teve a sua vida sempre dedicada ao vôleibol brasileiro. E a primeira conquista nós já tivemos, que é trazer o pré-olímpico de vôleibol masculino para o Maracanãzinho no final desse ano, em setembro desse ano. Que é um equipamento maravilhoso, né, secretário? E uma modalidade que, durante muito tempo, diziam é a segunda paixão do brasileiro, é a segunda, mas para muitos brasileiros é a primeira. É verdade. E que também tem uma relação com o Estado do Rio de Janeiro muito forte, com o seu centro de treinamento em Saquarema. E foi interessante que, quando nós anunciamos, fizemos esse investimento, porque é um evento que o Estado vai patrocinar. Então, o governador decidiu pôr recursos. Porque vai trazer recursos para nós. Muito, muito. Para o Estado e para o município. Nós vamos ter as oito principais seleções disputando as duas últimas vagas para Paris, em 24. E o técnico Renan Dalzot me revelou algo que é muito, eu acho que, relevante, né? Ele falou, olha, Rafael, a última vaga olímpica nós decidimos na Bulgária contra a Bulgária. Isso. Na Casa dos Caras, um caldeirão. Começamos perdendo de 2 a 0, viramos o jogo. E isso impulsionou toda a trajetória olímpica da última Olimpíada, do último ciclo. Eu disse, olha, Renan, nós estamos criando uma facilitação. Jogar em casa no Maracanãzinho lotado. A torcida está ali, né? Eu espero que a gente conquiste a vaga com mais facilidade. O que certamente vai permitir que essa nova geração, né? A seleção de vôlei masculina passe por um momento de renovação com muita qualidade. A Superliga foi um sucesso tremendo. E eu acho que vai ser um grande espetáculo. Nós vamos ter oito seleções, como eu disse. Então, para os amantes do esporte, e isso perpassa a modalidade, eu acho que tem isso no gen do brasileiro, de querer acompanhar, de quando o Brasil está em boas disputas, torcer, se empenhar. Eu tenho certeza que nós vamos ter um grande espetáculo de vôleibol, mostrando que o Brasil é o país do futebol, mas é também o país do esporte. E o Rio de Janeiro, e aí eu tenho muito orgulho em vestir esse uniforme aqui e dizer que o Rio de Janeiro é a capital brasileira dos eventos esportivos. As nossas principais conquistas se deram aqui no Rio. E o Rio é um pouco do extrato do que é o Brasil. Então, sem nenhum bairrismo ou provocação a qualquer outro ente federativo, a qualquer outro estado, a qualquer outro povo, mas aqui no Rio nós temos a representação de paulistanos, de nordestinos, de sulistas. Somos agregadores. A pluralidade. E quando acontece no Rio, a gente tem realmente uma simbologia do Brasil todo se ver representado. E o Rio precisa disso porque já fomos a capital federal e somos conhecidos mundialmente. Verdade. Afinal de contas, já disse, temos o Maracanã, o vôleibol, aqui temos a sede da CBF e do COBE, do Comitê Olímpico Brasileiro, aqui duas finais de Libertadores, sendo a primeira em jogo único agora, esse ano. Enfim, a gente tem muita história aqui no esporte, não é só no futebol, no vôlei, no basquete, enfim, em vários esportes, o surf, na região dos lados. Pois é, eu quero falar um pouco disso também. Isso, eu vou chegar lá. Já que a gente falou aqui do Maracanã, eu quero tratar de um assunto que merece muita atenção para as classes menos favorecidas, que é a chamada Bolsa Atleta. E como é que está essa... Eu sei que já está aberto e tudo mais, mas eu queria que o senhor ampliasse um pouco mais para aquele garoto, aquele jovem, aquele adolescente que estuda e quer ser um esportista na realidade. Como é que está o Bolsa Atleta? O Rui, o Bolsa Atleta é um instrumento fantástico. O governador renovou os recursos voltados. Nós temos hoje no Estado a disponibilidade de 600 atletas bolsistas. No caso da Bolsa Atleta Estadual, ela é compatível com os demais instrumentos de fomento que existem, tanto dos municípios quanto do governo federal. Então, o nosso bolsista não está impedido de buscar também a Bolsa Atleta Federal, os municípios que possuem esse investimento. É uma remuneração de fomento ao atleta de alto rendimento. Vai de R$500 a R$2.500. São cinco faixas de bolsistas, começando no desporto escolar, amador, para crianças. O que é muito bom? Com um dado, Rui, que é muito relevante. Nós temos no Rio de Janeiro 25% dos nossos bolsistas para atletas, mostrando que a potência no para-desporto que o Brasil é depende muito desse tipo de investimento. E nós temos atletas renomados. A Rebeca Andrade, campeã olímpica, é com muito orgulho aqui da nossa equipe. Bolsista, no caso da Bolsa para o atleta olímpico, é de R$5.000. Então, é um fomento muito relevante, valores muito importantes. Isso para o atleta olímpico? Para o atleta olímpico. Então, são cinco faixas que o atleta pode comprovar os seus resultados. Ele tem um certificado de mérito emitido pelas confederações, o que permite que a nossa equipe faça uma avaliação em qual faixa ele se adequa. E a gente tem se dedicado muito. No início da minha gestão, a gente chegou a ter um atraso no pagamento, na mudança do exercício fiscal de 2022 para 2023. Eu me desculpei com todas as famílias, muitas famílias, Rui, vivem do Bolsa Atleta. Não é somente importante para o esporte, é importante socialmente. Eu tive um depoimento aqui, nem sei se tem autorização para tornar público, mas acredito que não tenha problema, da Dani Hipólito, que veio me fazer uma visita, a nossa super campeã da ginástica, irmã do Diego Hipólito, super campeão. E eles me diziam da importância que o Bolsa Atleta teve ao longo da vida deles, da trajetória, não só pela parte esportiva, mas pela parte familiar. Muitas vezes foi o que permitiu a família a se dedicar. Eles mudaram de cidade em função do esporte, do treinamento, e o Bolsa Atleta foi um mecanismo que deu a eles essa possibilidade. Então, nós estamos com o edital aberto, os atletas que entram lá no site da Secretaria, pesquisem pelo Bolsa Atleta, tem a apresentação da documentação que vai ser avaliada. E a gente pretende expandir cada vez mais, porque o Rio de Janeiro é celeiro de grandes campeões, grandes campeãs, e eu volto a destacar, e campeões no paradisporto, que é um investimento que nós temos muito compromisso em fortalecer, porque o esporte tem que ser um espaço de inclusão. Esporte tem que ser um espaço de inclusão. E para nós, aqui do Brasil, é muito importante. O secretário já falou isso aqui várias vezes, e a gente sabe dessa importância. Agora, a lei de incentivo, secretário, o que a gente pode falar? Porque também é um assunto importante, porque as empresas, tendo a lei de incentivo, elas podem investir no esporte e, consequentemente, terem o benefício dessa lei. Mas não são apenas as empresas, os atletas também são beneficiados. E, consequentemente, nós do estado do Rio de Janeiro também. Por que eu digo nós do estado do Rio de Janeiro? Quem pratica esporte, quem está lá na escola, estudando, seja na universidade, na escola, e praticando esporte, ele está aprendendo alguma coisa. É verdade. Ele não está à toa, pensando naquilo que não é bom. Essa é a nossa principal missão, sabe? Isso que eu queria que o senhor falasse. Quando a gente fala da seleção brasileira, do atleta campeão olímpico, ou, enfim, do esporte de alto rendimento, isso tem muito valor, isso é a identidade do povo brasileiro para o restante do mundo e é o que atrai a atenção da população pelas modalidades. Mas a principal função do poder público não é preparar campeões. A principal função é ofertar uma vida com mais qualidade, com mais saúde, com hábitos melhores. E esse tem sido o nosso maior e primordial esforço. Voltar a levar o esporte para a porta da Casa das Pessoas, com aquele projeto mais comum que a gente conhece de núcleos esportivos. Ter um caminho, Rui, que permita que o Estado apoie e reabilite os clubes que em todo o nosso subúrbio foram destruídos, acabaram, se perderam. No interior, os clubes municipais, a mesma coisa. Então, nós estamos trabalhando junto com a Suderge, na administração dos equipamentos que a Suderge possui, para criar um modelo que possibilite a recuperação desses espaços esportivos. Melhorar os espaços públicos, reabilitando, revitalizando campos, quadras, praças. E a lei de incentivo é um instrumento fantástico que é pouco utilizado na medida de que é muito concentrado em poucas empresas e poucos proponentes. Por que, na sua opinião, isso aqui? Talvez por falta de conhecimento. Esse tem sido um esforço da gente divulgar. Eu acho que de ambas as partes, muitas pessoas nos buscam para entender como funciona, como escrever um projeto. Existe um mito, ah, isso é muito complicado, quem não tem padrinho não consegue, e não é verdade. Eu hoje estou do lado de cá do balcão e posso afirmar. Qualquer bom projeto vai ser certamente aprovado pela Comissão de Avaliação em tempo breve. As empresas que possuem já consciência de fomento. Porque como funciona? Eu acho importante falar para quem está nos assistindo. É uma lei onde o Estado reserva 3% do ICMS das empresas para serem revertidos em patrocínio a eventos, projetos esportivos individuais, como carreira de alguns atletas, projetos de núcleos, campeonatos, torneios, eventos em geral. Como que o projeto se qualifica para receber esse patrocínio? Você tem lá no nosso site o modelo dos formulários, então você coloca num formato padrão o que é a ideia, o que é a iniciativa. Então você diz, ah, é um projeto voltado para esse público, vai funcionar em determinado município, serve para os 92 municípios do Estado. Então tem aquele amigo lá de Varrisay, de Natividade, ou de Itatiaia, no Extremo Sul. Ah, mas a gente também pode? Claro, pode. E pode também pessoas físicas e entes públicos, as prefeituras, as câmaras, vereadores, também podem ser proponentes. Isso é importante o que o senhor está dizendo. Tem muita gente que não sabe. Não, não sabe. É um instrumento que está disponível. A gente tem tido um tempo médio de aprovação dos projetos de menos de um mês, o que é bem rápido. E a gente tem estimulado empresas a se encorajarem a investir. A empresa, ao sinalizar o patrocínio dentro desses 3% de ICMS que ela recolhe, isso gera um instrumento chamado fruição. Então a Fazenda e a Secretaria de Planejamento reconhecem que aquele imposto que a empresa devia e teria que pagar está sendo pago através desse patrocínio ao projeto incentivado. Possui um caráter social muito forte. E a gente tem tido, de fato, uma resposta muito positiva. O Estado aumentou a reserva de ICMS voltada para essa lei. Então a gente espera que o ano de 2023 vai ser um ano recorde de projetos que buscaram. E eu quero estimular aqui as empresas que também façam uso. Porque, como você disse, a empresa entre pagar um boleto que ninguém fica sabendo e o imposto estar em dia, ou utilizar esse recurso no patrocínio onde ganha uma projeção, é muito vantajoso para a empresa também se vincular a um projeto assim. Muito bem, secretário. Já já a gente vai voltar na segunda parte do Arena Esportiva tratando da Secretaria de Esporte e Lazer. Daquilo que o Estado ainda pode vir a fazer para a nossa população. O que a população ganha praticando esporte, tendo incentivo, a lei de incentivo e tudo mais. Já já a gente volta com o secretário Rafael Pisciani. Torcedor e alegre do Botafogo. Já já no Arena Esportiva. Tchau. 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 Tchau.